O combate ao fogo em ecossistemas do mundo todo é o tema da sétima conferência internacional sobre os incêndios florestais. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. O encontro começa hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e reúne pesquisadores de 41 países, além de empresários e representantes do governo federal, como o IBAMA e a FUNAI, e os brigadistas que lidam no dia a dia com fogo nas matas. A principal discussão desse encontro, dessa conferência que ocorre aqui em Campo Grande, é sobre como pode ser feito o manejo do fogo de uma forma controlada, para evitar que os incêndios afetem as populações e os ecossistemas. Um outro tema debatido aqui é a poluição, como a poluição, a fumaça da poluição, pode afetar a saúde humana. O presidente do IBAMA, Eduardo Fortunado Bin, ressaltou a importância do Brasil sede a esse evento, que acontece pela primeira vez na América Latina. Essa troca de experiências que o evento possibilita, com os outros 41 países presentes, é o que traz a nossa força em termos de conhecimento e agregar boas práticas que aumentem a eficácia no combate aos incêndios florestais.